Glauber, quero compartilhar algo que está fresco, recente, quanto ao que você está falando, o secularismo na Holanda. Como lhe disse, não temos templo próprio. Alugamos templos de igrejas protestantes que estão na mira não só do islamismo, mas de outras discotecas, dos pubs, do governo. E soubemos de uma igreja que estava fechada. Era uma igreja que, devido à membresia ter acabado, que é o que está acontecendo na Europa, principalmente aqui na Holanda, e a igreja fechou. E um grupo de vizinhos pegaram para abrir um restaurante, um depósito, um galpão, e fomos visitar. Muito bom, por certo. Aí conversamos com a pessoa ali responsável, porque soubemos que o restaurante ia fechar. Aí ela nos deu uma direção, um endereço, falou, escreva para esse endereço, porque são eles que vão responder para você. Glauber, estou falando de mais ou menos uns dois meses atrás. Escrevemos para a direção dessa igreja, o que ainda era uma igreja, um templo, com possibilidades de alugar para a igreja. Resposta deles, Glauber, olha lá. Foi uma resposta negativa, e o argumento foi esse. O cristianismo teve a sua oportunidade. Agora não nos interessa alugar para os cristãos. Veja se você entende a complexidade. Aonde antes houve glória de Deus, presença de Deus, conversão, agora se transformou numa lanchonete, num bar, numa discoteca, que quando eles fecham, você vai tentar realugar para a igreja, a resposta é, vocês perderam a oportunidade. Ou seja, tiveram a sua oportunidade, e agora deixem-nos em paz. Praticamente foi isso. E não alugaram para nós. Não é só para nós, para qualquer outra igreja. Aí você fala, então qual é a resposta? Porque como você bem disse aí na estatística, existe uma grande porcentagem de holandeses que não querem absolutamente nada com o evangelho. Essa frase, como você bem disse, abre aspas, não cremos no cristianismo não por não ser verdade, mas por ser irrelevante, fecha aspas. É uma verdade. Agora, contradições à parte. Eles celebram o Santa Claus, o Papai Noel. O Papai Noel vem nos bairros, distribui presente. E você vê eles celebrando isso. Você fala, poxa, então tem um nexo aí. O Papai Noel vem nos bairros.